Eu já falei várias vezes aqui que 2023 seria um ano assim enorme para os games e a cada mês, né, conforme vai passando aí, a gente vê que é isso mesmo, né, esse ano tá aí incrível, vários anúncios incríveis, os jogos de tiro voltando a ficar em alta. Com certeza a gente vai ter muita coisa boa durante o período aí da E3, quer dizer, período da não E3, né, já que a E3 não vai acontecer, foi cancelada e tal, enfim, mas é aquele período ali de junho mais ou menos, né, só que antes desse período a gente vai ter um mega aquecimento aí que vai ser o Playstation Showcase, tem muito jogo bom que deve aparecer nesse evento e que eu não tô vendo ninguém comentando a respeito, ok? Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são esses jogos. Ok, beleza guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre o Playstation Showcase, né, o evento vai acontecer aí no próximo dia 24 de maio, agora é oficial, o Playstation divulgou a data aí, vai acontecer na próxima quarta-feira, quarta-feira da semana que vem, no caso, eu vou cobrir esse evento aqui no canal, então já aproveito pra convidar todos vocês aí pra comparecer aqui, o evento começa às 17h, mas claro que a gente sempre entra ali um pouco antes, às 16h, 16h30 e tal, a partir desse horário a gente já deve estar ao vivo aí pra poder conferir esse belo evento que tá prometendo bastante, beleza? Nesse vídeo aqui, como eu disse, eu vou trazer alguns games aí que na minha opinião podem dar as caras, na verdade existem bons indícios aí de que eles devem aparecer nesse evento, só que ninguém tem falado a respeito, né, eu dei uma olhada em vários vídeos aí, aqui o pessoal tem falado muito sobre Final Fantasy, sobre Spider-Man 2, sobre Death Stranding 2, sobre Silent Hill 2 Remake, enfim, né, vários jogos que a gente sabe aí que provavelmente devem aparecer também nesse evento, só que, como aqui a gente sempre foca nos jogos de tiro, eu vou trazer aí alguns jogos de tiro que eu tenho quase certeza que também devem aparecer nesse evento, só que, como eu disse, o pessoal não tá comentando. Já aproveita aí pra se inscrever aqui no canal, se for novo por aqui, evidentemente, pra poder não perder nenhuma dessas novidades que eu tô trazendo aqui sobre esses novos jogos de tiro. Então, vamos que vamos. Então, senhores, vamos lá, né, já vamos começar aqui com o pé na porta, porque eu acho que agora vai. Claro que vocês sabem que eu tô falando aqui de Metal Gear Remake, né, parece que, enfim, ele vai ser anunciado, já tiveram aí vários rumores sobre esse jogo, que ele estaria sendo desenvolvido pela Bluepoint e tudo mais, enfim, a gente já pegou um monte de coisa aqui, eu já fiz vários vídeos falando sobre esses rumores, vários vazamentos e tudo mais, enfim, até agora, nada de oficial. E aí, a cereja do bolo, né, no último dia 7, né, no último domingo, dia 7 de maio, o Nick Barker, ele cravou no podcast Xbox Era que o remake de Metal Gear Solid 3, Nick Eater, vai realmente ser anunciado no PlayStation Showcase. E, além disso, teve também o Jess Corden, que é lá daquele portal Windows Central, e ele também confirmou. Ambos disseram que tem fontes seguras e que isso, de fato, vai acontecer. Como eu disse, eu já tinha trazido vários vídeos aqui falando sobre isso, se você colocar aí Metal Gear na lista de vídeos aqui do canal, você vai achar um monte de vídeo falando a respeito, vários rumores sobre o filme, sobre o ator que tá fazendo filme, falando sobre o jogo e tal, um monte de gente falando a respeito. A gente sabe que quando muita gente tá falando sobre esse tipo de coisa, é porque tem realmente alguma coisa acontecendo. O maior exemplo disso foi o próprio Silent Hill aí, né, que tanta gente falou ao longo do tempo, que tinha alguma coisa que eles estavam desenvolvendo e tal, e nunca aparecia nada, e de repente aí, do nada, apareceram vários projetos. A Konami fez um Showcase só pra mostrar todos os projetos, ou seja, eles tinham realmente muita coisa, e é muito provável que exista alguma coisa nesse sentido também pra Metal Gear. Então a gente só precisa aguardar agora pra ver se agora vai mesmo, se vão anunciar de uma vez. Tem um outro jogo que aparece sempre em alta aí, em relação aos rumores e tal, que é o Syphon Filter, né? Já existiam aí vários rumores de que um novo Syphon Filter estaria nos planos da Playstation. Os próprios desenvolvedores disseram em entrevista que eles queriam muito voltar a trabalhar com a franquia, e só dependia da Sony dar o sinal verde e tal. Eu trouxe também essa notícia aqui, eu tô sempre trazendo esse negócio todo pra vocês. A gente sabe que o estúdio tá trabalhando num novo jogo, no caso o Band Studio, ele tá trabalhando num novo jogo, e a gente sabe também que esse novo jogo não é Days Gone 2, porque esse jogo foi cancelado, né? Quem acompanha aí as notícias de jogos deve ter visto que esse Days Gone foi cancelado. Então, assim, no que que eles estão trabalhando? Pode ser o novo Syphon Filter ou pode ser também uma nova IP, a gente não sabe. Eu aposto que seja o novo Syphon Filter. E aí, no último dia 18 de maio, nos últimos dias aí, né, eles postaram no Twitter uma celebração lá dos 30 anos do estúdio, né? E aí, eles dizem aqui, abre aspas aqui pra eles, Este ano, comemoramos nosso trigésimo aniversário do Band Studio. Fundado em 1993, nosso estúdio continua a evoluir a partir de nossas raízes de paixão e inovação. Obrigado por seu apoio ao longo de 30 anos de jogos, desde Syphon Filter até Days Gone. Mal podemos esperar pra mostrar o que vem a seguir. Fecha aspas aqui pra eles. Então, eu não sei o que é que vocês pensam sobre essa declaração deles aí, mas, sinceramente, eu acho que eles meio que confirmaram que estarão no PlayStation Showcase e com novidades. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo vai lembrar disso. Em janeiro do ano passado, eu trouxe aqui pra vocês um vídeo falando sobre dois tweets do T-Ducks, que é um insider aí que acerta muita coisa sobre a Sony. E naquela época, ele afirmou que a Sony, ela tinha dado sinal verde pro desenvolvimento de um jogo com características de Metal Gear e de Splinter Cell. Esse jogo, ele ainda não foi revelado, beleza? E aí, como já foi confirmado que no PlayStation Showcase, a gente vai ter também anúncios de novas IPs, olha aí, é bem provável que esse jogo esteja nesse bolo aí das novas IPs, viu? Até porque, como eu disse, o T-Ducks já acertou várias. E o cara meio que cravou que eles estavam desenvolvendo esse jogo aí. Então, bora aguardar. Como eu já falei agora há pouco, esse mercado de jogos de espionagem, de jogos stealth, jogos de ação com stealth e tudo mais, múltiplas abordagens, pode ser um mapa aberto ou pode ser um mapa linear, mas com opções de abordagem também, tem crescido. E sem falar que esse estilo combina muito com o estilo dos jogos da PlayStation, né? Esses jogos exclusivos como The Last of Us, Uncharted, Horizon, Horizon, que são jogos ali que são jogos de aventura, barra ação, que usa também, geralmente tem armas, se utilizam de stealth e tudo mais. Então, ele tem uma formulazinha ali, sabe? Inclusive, o próprio Days Gone é assim também, né? Então, seria basicamente um jogo dessa linha de jogos aí da PlayStation, porém, com temática militar. Um outro jogo que anda meio sumido, mas que já apareceu várias vezes em rumores também relacionados à Sony, é o Socon, né? A franquia da Sony aí que tá engavetada desde 2011, fez muito sucesso ali na época do PS2, do PSP. São mais de 10 jogos na franquia, e o rumor que sempre aparece é que esse jogo estaria ali nas mãos da Guerrilla. Guerrilla Studios aí que vocês devem lembrar, a mesma que fez o Killzone, que atualmente tá fazendo o Horizon. Não é um rumor tão quente, igual os rumores aí do Metal Gear, do Syphon Filter e tudo mais, mas é bom ficar de olho porque, como eu disse agora há pouco, esse estilo de jogo de tiro com temática militar tem crescido bastante, não só nos jogos, mas na cultura pop de uma forma geral. E claro que a Sony, em algum momento, vai revitalizar isso, né? A Sony aí com uma franquia desse tamanho na mão, com milhões de fãs, fatalmente uma hora ou outra vai pensar em trazer isso de volta. The Last of Us Factions, esse é certo que vai aparecer nesse showcase, isso aí nem é chute mais, é certeza, esse realmente vai aparecer. Talvez, inclusive, ele seja até lançado já esse ano, né? E esse jogo, ele parece bem interessante, parece que vai ter uma pegada meio Dark Zone ali da Division, sabe? Parece que vai ser um MMO e tal. A impressão que deu é que eles vão pegar aquele modo Factions do primeiro jogo, que já era bem maneiro e tal, e eles vão expandir, né? Pra uma área inteira e tal. De repente, ele pode ficar até parecido ali com o próprio The Division Heartland, aquele negócio só que com uma pegada Dark, até uma pegada um pouco mais tática também pode ser. Ele pode ter elementos de sobrevivência também. E pelo que eu andei vendo, parece que ele vai ter uma campanha também. Então, cara, esse negócio vai ficar grande mesmo. Eu realmente tô bem ansioso pra ver o que eles estão criando pra esse jogo aí, mas eu tenho certeza que vai ser grande. Esse jogo eu coloquei nessa lista aqui porque ele é a continuação de um jogo que eu gostei muito, que eu joguei muito também na época do PS4, que foi o Helldivers, né? Joguei muito ele com os meus amigos e tal. Um jogo super divertido, muito bom de jogar. E agora, aí, o Helldivers 2. Ele é um jogo de tiro tático, basicamente, né? Com visão isométrica. É muito viciante. Ele é focado no multiplayer ali e tal. Cara, é muito bom. Dá uma olhada em umas gameplays. Aliás, eu tô colocando uma gameplay de fundo aqui pra vocês verem. E aí, esse Helldivers 2, ele vazou naquela lista da NVIDIA. Lembra? Que eu trouxe aqui pro canal também. Trouxe vídeo falando a respeito. Que, inclusive, naquela época vazou também o suposto Ghost Recon Over. Daquela lista, vários jogos foram confirmados, ok? Então, assim, já é um excelente indício, né? Só que teve mais, porque ano passado ele teve um teaser vazado. Foi no Twitter, se eu não me engano. E aí, logo na sequência, ele já foi deletado. Até procurei o vídeo pra poder colocar aqui, mas eu fiquei meio assim, porque, enfim, um vazamento, né? Então, melhor nem colocar aqui. Esse jogo é certeza que ele vai estar nesse showcase. Ok? A Sony, inclusive, há um tempo atrás, disse que tinha interesse em fazer um jogo como serviço, alguma coisa assim. E esse jogo é perfeito pra encaixar aí nessa dinâmica que eles querem. Então é isso. Comenta aí embaixo se tem algum outro jogo de tiro relacionado à Sony aí que eu esqueci de mencionar. Com certeza deve ter algum. Claro que só valem os títulos que estejam envolvidos ali em algum tipo de vazamento, rumor e tudo mais, beleza? Comenta aí embaixo e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.